Peraí, você acha que uma mentira desse tamanho não tem importância? A Ana não tinha dinheiro, papai. Ela tinha que trabalhar em algum lugar. Peraí, meu amor. Ela aceitou. O Nando já me falou das circunstâncias nas quais a Ana dançava naquele lugar, tá? E ele me disse que tinha um contrato no meio. Viu? Eu tô falando da enganação. Da omissão. Da mentira. Sabe... Você sabe quantas vezes a Ana me disse que ia pra casa da Jennifer? Ah, não. Mas na verdade ela ia dançar, né? Sabe quantas vezes eu vi ela chegar com o Sobretudo? Aí quando eu perguntava de onde ela vinha, ela mentia pra mim. Ela se disfarçou de um personagem pra que eu não me desse conta. Um personagem? É, um personagem. Fingiu ser uma... uma tal de Lola. E você não se deu conta? A filha não ri, não ri de mim. Ela parlava italiano. Meu Deus do céu. O quê? É, eu sei. Eu sou um imbecil. Olha, a Lola me cegou, tá? Não. Não, é sério. Sério? Foi uma coisa assim que aconteceu com o Pablo. Eu sei, mas é claro. Você disse que tinha 18 anos, não é? E o Pablo também. Era o medo de levar um fora, por isso contamos mentiras. Mas depois que nos demos conta da verdade e nos conhecemos, descobrimos o amor. Eu não precisava saber disso, filha. Papai, eu já sei o que eu sinto. Eu também entendo a dor e a tristeza, a felicidade absoluta e esses dois minutos quando se vê tudo escuro. Como você agora, papai. Você vê tudo escuro. Mas no fundo, você sabe que ama a Ana e que a Ana te adora. E quem ama, perdoa, pai. Eu não vou dormir a noite toda. Eu tenho que acabar esse trabalho e ele tem que ficar perfeito, perfeito. Tá, abaixa a voz, por favor. Perfeito, perfeito. Vai ficar incrível. Perdão. É que, ai, tá tudo tão complicado. Eu acho que tá chovendo no molhado, é assim que diz? Estuda mais. Quando você diz isso, alguém responde, no meu caso. Ai, eu sujo falando do mal lavado. Que é, é assim que se fala. É assim. Graças a Deus que você resiste, sério. Ah, que isso, amiga, para com isso. Quer saber? Que? Agora que eu tô pensando, lembra daquela vez quando a luz voltou a falar e... Que eu ia dizer pro meu pai a verdade, que você dançava na Chicago e tudo isso? Eu não ia lembrar, amiga. Não dá pra esquecer. Ai, perdão. Por quê? Mas, acabou que eu não disse nada. É verdade. Por que você tá me fazendo lembrar daquele tempo que você era uma pessoa muito legal? Bom, eu não sei. É que, eu acho que embora meu pai acredite que eu traí ele... Olha só, você é filha dele, então seu pai vai te perdoar, tá? Tomara. Vai sim. Mas, o que eu quero dizer é que eu não me arrependo disso. Porque, se eu não tivesse ocultado a verdade daquela vez, você não estaria na minha vida. E... E você sempre me deu muitas coisas. E eu sinto que eu te devo tanto. Não, não me deve nada. Não me deve... Nada. Tá? Eu não me arrependo, sério. E eu não vou me arrepender, porque... Eu te amo. Eu também te amo e não me faz chorar, Fanny. Vem cá. Ai, gatinha. Golfin. 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 Eu não sei como que eu fiz, mãe. Que bom que se controlou o filho, porque ainda está ferido. Eu acho que a Fanny não gostou. Por quê? Por ter sido maduro e não ter se irritado? O ponto é que eles estavam se beijando. E isso te machucou? Mesmo sabendo que a Fanny já estava com o tal do Leni? Mãe, mas é que quando eu vi aquele beijo, eu percebi uma coisa que me preocupou muito. A Fanny sente alguma coisa por ele. Tem certeza? A Fanny não teria beijado ele assim, mãe. E agora o que pensa em fazer, amor? Ué, o plano é o mesmo. Eu tenho que recuperar a Fanny. O problema é que... Isso vai me dar um pouco mais de trabalho. Assim que se fala, meu leão valente. Se acalma, leão, se acalma. Você tem que aprender a se controlar. Tranquilo, faz pela Fanny. O que estava fazendo no meu quarto? Não sei de nada, eu não estava no seu quarto. Eu só quero saber se leu a minha carta. Na verdade, eu estava indo buscá-la. Porque o seu coração esfriou e o senhor não quer me... Ana, não faz mais sentido eu ler. Não, não se mexa. Não, 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 não. A veces as palavras se nos callam Se hipnotiza a mirada Se acelera o coração A veces o amor é tão potente Que o destino compromete A cambiar de direção E não sei se eu sou E o homem perfeito Mas mãos, meus cabos, meu corpo Me pedem Tenerte e lenharte de besos Desde hoje te vou dar A promesa de entregar Uma vida inigualável Para sempre estar contigo Desde hoje te vou dar Mil razões para amarte É que tu és como um ángel Que no céu me caiu Hoje preso com orgulho Mi coração é todo teu Mi coração é todo teu O seu pai não quis der a minha carta Ele nem abriu o envelope O seu pai não vai me perdoar nunca, bebê Ai, olha, Zeus Como cantor, você vai morrer de fome Ah, não Sério que foi tão bom assim? Foi Ai, espera aí Eu tenho que colocar o código Ah, mas que droga Caracolos Ai É o alarme de castidade? Ai, não, bobo Ai, é que tem um minuto Para colocar o código no alarme Você lembra do código? Não lembro não, Manuela Ai, não Ai Ai, vamos ver Ai, deixa eu ver Qual era? Ai Ai, não funcionou Ai, raios, chancelhas, droga Manuela, eu não falei Não sabe que tem um minuto Para colocar o código? Ai, eu sei, mas eu esqueci Não acredito São tão grandes E não sabem usar a tecnologia Não pode ser Eu não sei O que foi? É Entrou um ladrão Aconteceu o coração O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Vou resolver Bruno Entrou alguém? Entrou alguém? Não me diga O que foi? Eu não sei Eu não sei Digita o código Digita o código Silêncio Com licença Veja, veja Deixa que eu faço Eu resolvo, tá? Com licença Calma Me permite? É culpa dele E aí? É Ai, bendito seja Deus É Boa noite E não só Não era necessário Que o senhor se levantasse Seu Fernando Seu Fernando? Qual seu Fernando? O único que eu vejo aqui É o... Doutor Pedra Bom, senhores Obrigado Boa noite Obrigado Pronta, Fania? Pronta Ao meu sinal, Ana Você faz uma pequena pausa E depois começa a falar, ok? Tá Ana Diz o que precisa dizer Mas diz de coração Oi, seu Fernando Fernando Por favor Me escuta bem Eu preciso que você me escute A primeira coisa que eu quero que saiba é que eu te amo E que me arrependo muitíssimo Eu sei, eu sei que não tem... Desculpa que não tem explicação por não ter dito Que eu dançava na Chicago Mas eu não pude dizer por que você nunca permitiu E eu preciso dizer por que e continuei lá Se eu tinha um trabalho aqui Desse maravilhoso trabalho que o senhor me deu de babá E... Eu sei que o Nando já explicou Mas eu quero dizer pessoalmente Fernando, por favor Me dá a oportunidade de te olhar nos olhos E te dizer com todo o meu amor, Fernando Que eu te amo E que tem uma série de razões pelas quais eu fiz o que fiz E pode ficar chateado por tudo o que quiser depois Mas eu quero que me dê a oportunidade de olhar nos seus olhos E de contar tudo o que... Tudo o que vivi O mais importante É o que você significa pra mim O que os seus filhos significam pra mim E você pode tomar a decisão que quiser Mas eu acho que o nosso amor merece E vale Que a gente converse Por favor